Eu sou a Laísa, tenho dois empregos, um formal e um informal. Preciso declarar imposto de renda dos dois? Laísa, todos os rendimentos da pessoa física devem compor a declaração. Inclusive porque, mesmo que eles não apareçam de alguma forma, eles podem compor aquele patrimônio que você adquiriu e faltar rendimentos para cobrir esses gastos.